Oi boa tarde aí vamos hoje fazer uma demonstração do nosso microfone sem fio tá de lapela vem duas versões de microfone primeiro a gente tem que tomar um detalhe aqui ó cuidado né que cada um vem numa frequência se liga dois simultaneamente essa mesma frequência vai dar problema então o ideal é sempre observar qual frequência você está comprando o aparelho tá que é composto aqui é um aparelho desse um transmissor né aqui um microfone microfone de ouvido uma fonte nesse caso aqui eu liguei ele no aplicador de áudio que a gente fazer uns testes aqui tá e a chave tem três passos um passo que você liga o aparelho outro é um passo que você liga aqui em pausa e outro que você desliga tá tem algumas versões que eu ligar aqui ele dá pilha fraca no caso aqui a pilha tá já tá meio fraquinho a bateria deixa eu comecei indicar aqui tá agora vamos fazer um teste assim que eu liguei ele já forma um link aqui ó acende né eu vou falar aqui ó alô e o áudio já tá saindo aqui no microfone ó alô e ele pisca aqui ó o áudio passando ali alô um dois três quatro alô oi oi alô é isso aí aqui e tem duas versões e dessa microfone esse daqui esse aqui para especificar aqui ó a frequência já é diferente daquele outro ali tá vendo 228.9 megahertz e identificando aqui atrás aqui ó o primeiro ponto o conector aqui a entrada da fonte que é bivolt e o segundo a seda de áudio que acompanha um cabinho é diferente um p2 tá bom aqui a anteninha fechou o link ó só falar alô dois três quatro é onde tem o áudio está diferente que tá passando pelo microfone é isso aí pessoal espero ter ajudado aí na demonstração aqui você ajusta a sensibilidade desse microfone né para direita ou para esquerda aqui e esse daqui ele é mais sensível para você pendurar na camiseta e outro se cola mais na boca né para poder falar bom e é isso aí espero ter ajudado aí ó não se esquece se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários produto interessante compacto e funciona muito bem aqui ó então vai uma fontezinha aqui ó bivolt transmissor e dois tipos de microfone só achou outro aqui o outro é esse aqui ó você colocar na cabeça tá bom é isso aí muito obrigado um abraço aí até a próxima aí valeu e aí e não se esquece de se inscrever nosso canal hein valeu aí um abraço e capitulando em fonte saída de microfone microfone sem fio e valeu aí tchau tchau e aí Amém. Amém. Amém.